Oh, grande Deus, quanto sofro nesta vida Lutando por alguém que não me quer Sofro tanto, meu Deus, me vença a Deus Quanto amor eu dedico a esta mulher Quanto eu daria pela vida adiante Quantos amores para me alegrar Mas neste mundo tudo se acaba Por isso eu quero com a vida terminar Oh, grande Deus, quanto sofro nesta vida Lutando por alguém que não me quer Sofro tanto, meu Deus, me vença a Deus Quanto amor eu dedico a esta mulher Quanto eu daria pela vida adiante Quantos amores para me alegrar Mas neste mundo tudo se acaba Por isso eu quero com a vida terminar